Fala, galera! Você vai ouvir agora o primeiro episódio do podcast Vivendo de Música com a Rocket Art Academy. E é claro, aqui no primeiro episódio eu vou contar um pouquinho para você, né? Quem é a Anibeli? Quem sou eu? De onde vim? O que como? O que faço? Eu gosto muito de trazer todos os temas aqui de uma maneira bem descontraída, bem tranquila, para que você entenda de uma vez por todas que sim, dá para você trabalhar com música. Então vem comigo que esse episódio aqui vai deixar você de orelha em pé. Fala aí, galera! Aqui é a Anibeli passando para apresentar o primeiro podcast da Rocket Art. Então vem comigo que a gente vai contar um pouquinho de como a Rocket surgiu, qual é o intuito, qual é a ideia principal desse projeto. E vou também contar um pouquinho da minha história para você me conhecer, já senti que eu sei do que eu estou falando, porque eu vivo a realidade dos músicos na pele. Então vamos lá! Eu sou a Anibeli, sou cantora, compositora, locutora de rádio, também sou formada em pedagogia, eterna estudante dos drives vocais, as distorções do rock, que eu sou apaixonada. E agora estou com esse novo projeto chamado Rocket Art. O que é a Rocket Art? Por que ela surgiu? Vamos lá! Tem muitos anos que eu estudo sobre music business, tem muitos anos que eu já trabalho na área musical, estou indo para quase 10 anos, né, trabalhando com a música profissionalmente, e hoje finalmente eu vivo de música. Então eu estou aqui porque eu tive a ideia de criar esse projeto para poder ajudar você da classe artística, da classe musical, que é a minha classe, a também viver da sua música. Porque eu sinto na pele, gente, a dificuldade que nós temos de empreender a música. É algo bem complicado. E quando você não tem o conhecimento do business, de como funciona a coisa, fica praticamente impossível deixar tudo para viver de música. Então vamos lá, vou contar rapidinho um pouquinho da minha história. Como eu falei, eu trabalho há quase 10 anos profissionalmente com a música, mas desde criancinha tenho muito envolvimento musical, tenho músicos na família, radialistas, então já está ali no sangue, não tem jeito, não teve como fugir. Eu me formei em pedagogia, atuei há alguns anos na área, e levava a música como um trabalho paralelo. E aí um dia eu passei muito mal à noite, tive uma crise de ansiedade, e eu cheguei para o meu marido, que também é músico, falei para ele, cara, eu não consigo mais dividir a minha atenção musical com o trabalho. Eu preciso trabalhar só com música, entendeu? Porque senão eu ia acabar pirando de vez. E aí eu tomei essa atitude corajosa, né, de deixar o outro emprego, que eu já estava estabilizada, já ganhava bem, eu tinha toda uma questão ali bacana que envolvia a parte de ter uma segurança, né, de não ser mandada embora, enfim. E a gente sabe que a crise econômica que o Brasil, que o mundo vive hoje, não está fácil. Mas eu tive que fazer uma escolha, e eu escolhi a música. E até hoje eu falo que foi a melhor decisão que eu já fiz na minha vida, que eu já tomei na vida. Não me arrependo nem um minuto, certo? É difícil como toda profissão, só que uma coisa que eu tô aqui pra falar pra você é o seguinte. As pessoas, elas falam assim, ai, não dá pra viver de música no Brasil. Ou então, ah, o cenário musical do Brasil não tá legal. Eu sei que realmente não tá ideal, gente, pra você chegar e já fazer o seu trabalho render. Claro que muita coisa tem que melhorar. Mas uma coisa eu te falo, se você não trabalhar com música, que é o que você ama, você vai ter que trabalhar com outra coisa, certo? Se você não tem uma renda fixa de algum lugar, você vai ter que trabalhar numa empresa, vai ter que vender alguma coisa, enfim. Algum trabalho você vai ter. E todo trabalho, ele gera o quê? Desgaste, independente do trabalho que seja. Então, se você vai ter dor de cabeça pra conciliar o trabalho, pra fazer esse trabalho render, por que você não pode fazer isso com a sua música? Entendeu? Então, foi aí que a minha história foi se desenrolando. Comecei a viver de música, comecei a trabalhar com eventos, me descobri na cena também do rádio, entrei pra área de locução, estou procurando algumas outras áreas pra explorar a voz ainda mais. E descobri que sim, dá pra viver de música no Brasil, dá pra explorar outras habilidades. Como eu disse, eu uso a minha voz, então eu posso fazer várias coisas dentro do cenário musical. Não só necessariamente cantar. Eu posso dar aulas, eu posso ser dubladora, locutora, radialista, enfim. Muitas coisas, muitas possibilidades. Não só pra mim que usa a voz, mas pra você que é instrumentista também, por exemplo. Tem a criação de temas de filmes. Gente, tem tanta coisa que eu ficaria aqui o dia todo falando sobre questões que a gente pode explorar pra você empreender a sua música. Mas vamos lá. Voltando um pouquinho aqui ao assunto da Rocket. Devido a toda essa história que eu vivi, no começo eu enfrentei muitas dificuldades técnicas, dificuldades psicológicas, né? Então, foi bem complicado, mas finalmente eu entendi como a coisa funciona. Estudo muito sobre o mercado musical, fonográfico até hoje. Faço mentoria constante. E tô aqui pra dizer pra você que sim. Eu garanto que é possível viver de música no Brasil. É fácil? Não. É algo rápido que acontece do dia pra noite? Não também. Então, assim, essa conversa é pra você que quer empreender a sua carreira. É pra você que tem já uma ideia do que quer trabalhar. Ah, de repente você ainda tá se descobrindo, tá no início da carreira. Mas se você já decidiu que quer viver de música, então a Rocket Art foi feita pra você. Lá na Rocket, eu tô trazendo grandes estratégias adotadas, não só por mim, mas por grandes nomes da música, por mentores aí nacionais e internacionais também. Porque é o seguinte, gente, muitas pessoas acreditam que o Music Business, ele funciona só pra quem tá começando. Mas não. O Music Business, ele funciona pra todo mundo. Inclusive pros artistas famosos que já estão em destaque, que já tem uma carreira mais sólida, que a sua, por exemplo, que de repente você tá começando. Então, toda a galera usa o Music Business, usa estratégias de empreendimento pra poder fazer a sua carreira deslanchar ainda mais. Porque a verdade é a seguinte, vamos supor que você ganha um prêmio, ah, ganhei um Grammy. Eu vou parar de viver por isso? musicalmente, artisticamente falando? Não. É claro que vai ser incrível, mas depois dali eu vou querer outra coisa. Eu vou querer expandir pra outro campo. Então, a vida de um músico, seja ele famoso, iniciante, não importa. A vida de um músico, ela é muito parecida. A sua vida não é muito diferente dos grandes músicos que já fazem sucesso. Ah, mas como você pode dizer isso, Anny? É muito simples, gente. Parece meio sem sentido, mas você vai entender. Acompanha o meu raciocínio. Se você tem dificuldades pra fazer um lançamento de música, pra criar uma base de fãs, pra saber qual vai ser o próximo passo que você vai adotar na sua carreira, saiba que tudo isso acontece com músicos famosos também. A única diferença entre você e um músico famoso é o quê? A própria fama, o próprio respeito que ele já conquistou na área, lógico, o investimento, a parte monetária, e também uma equipe, gente. Então, dificilmente você que tá iniciando a sua carreira, ou se você já está em andamento há muitos anos, mas é praticamente assim, sozinho, não tem uma equipe de apoio, então, essa é a sua diferença pra um músico famoso. Um músico famoso já tem uma equipe de apoio, mas tirando isso, os problemas são os mesmos. E é aí que as estratégias que a Rock te está trazendo vão entrar, porque elas são estratégias adotadas por grandes músicos. Então, é meio que uma fórmula que você pode aplicar no seu negócio. Ah, no seu negócio? Como assim? Sim, gente, a música é um negócio, é um empreendimento. Se você trabalhasse numa empresa, você não iria lá bater cartão, não teria um CNPJ, enfim, não teria um contrato, não teriam coisas desse tipo. A música é exatamente igual. Ela é sua empresa. Se você tem uma banda, a sua banda é sua empresa. Se você tem carreira solo, você é a sua empresa. Então, o músico, ele tem que começar a enxergar o empreendedorismo na música. Ele precisa ver as possibilidades, as possibilidades de fazer dinheiro. Por que não? Entendeu? Tem muito músico que vem conversar comigo, pedir ajuda e fala assim, ah, eu amo fazer música, mas eu não consigo marcar show, então, às vezes, eu toco de graça. Aí, o que eu falo para um músico? Eu entendo. No começo, gente, nós fazemos isso, eu fiz isso há quase 10 anos atrás, mas não indico, não recomendo. Na verdade, sou totalmente contra. Nunca você deve deixar de cobrar por um trabalho. Entendeu? Se vir um eletricista na tua casa, ele resolve o seu problema, aí, a hora que acaba, você fala para ele, viu, foi só para experimentar, eu não vou pagar você. Não existe isso. Então, com o músico, é a mesma coisa. Os músicos precisam entender que a música é um empreendimento. Ela é uma empresa. Então, você tem que agir como uma empresa. Ah, eu cobrei menos porque, sei lá, eu fiz um acordo com o dono do bar ou com o local que me contratou, enfim. Aí, são questões suas. Eu, particularmente, acho que nós temos que bater o pé quando a gente tem um trabalho bem feito, já consolidado. Você tem que estipular o seu valor e aquele valor é aquilo. Entendeu? Mas, se você tem esses acordos com as pessoas que você toca e tal, aí já é uma questão sua. Porém, o que eu digo? Nunca toque de graça. Nunca faça um trabalho de graça. Porque, se você fizer de graça, a pessoa vai desvalorizar. E, quando ela tiver dinheiro suficiente para contratar alguém, pode ter certeza que ela não vai te contratar. Ela vai contratar aquele que cobra mais caro ou aquele que já tem uma carreira que parece mais profissional que a sua. Então, entenda que pequenas atitudes mostram se você já tem uma ideia empreendedora, se você já tem uma mentalidade profissional ou não. Então, a Rocket Art, ela vai te ajudar nessa questão. Ela vai trazer estratégias mais voltadas para o business e mais estratégias na prática. coisas que eu já vivi na realidade. Posso falar para você como eu me senti. Posso te contar coisas que eu fiz que deram errado. Coisas que eu fiz que deram certo. Então, esse tipo de coisa pode te dar uma orientação. Pode fazer com que você tenha uma base para começar. Porque eu não sei qual é a sua situação hoje. Se você está iniciando, se você já é como eu que está aí pelo menos 10 anos na carreira, se você está com ideia de deixar o seu emprego para viver de música. Eu não sei qual é a sua situação. Então, uma coisa que eu recomendo que você que está curtindo esse podcast, você pare esse áudio, corra lá no Instagram, arroba Rocket Art Underline Pro. Me mande uma mensagem em box ou deixe aqui nos comentários. Me mande as suas dúvidas. Quais tipos de temas você gostaria de estudar? O que está te empacando de viver de música? Você não sabe por onde começar? Ou você já conseguiu algum resultado bom, mas não sabe como ir para o próximo passo? Então, venha falar comigo, porque a gente vai fazer toda uma estrutura. Na página, a gente está desenvolvendo ideias pensadas naquelas dúvidas que vão surgindo da galera. Então, de repente, a sua dúvida é uma dúvida em comum de muita gente. Inclusive, temos muito conteúdo na página do Instagram e do Facebook da Rocket Art. Você pode entrar lá, pode dar uma olhada. Com certeza, o conteúdo que está lá vai te ajudar. E muita coisa ali já pode, de repente, dar aquele estalo na sua cabeça e você falar, poxa, agora eu sei como me organizar, como começar essa história toda. Então, espero que você tenha gostado desse primeiro episódio. Falei um pouquinho da minha carreira, falei um pouquinho da ideia da Rocket Art, que resumindo tudo isso é te ajudar com o seu sonho, que é viver da música. É te mostrar que a música pode dar dinheiro, sim. A música pode ser uma carreira, sim. Pois é, isso aí foi um pouquinho da minha história nesses anos todos com música. E eu espero que você, agora, entenda que, sim, dá para você também fazer todo esse processo de entender como monetizar sua música, como administrar sua carreira. Então, se você quiser saber mais, confira a nossa nova mentoria, onde temos uma aula, um módulo específico, aprofundando todos os temas pertinentes da carreira musical. Siga nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, ou então acesse o site da RocketArteAcademy.com. Fique por dentro. Vem para a Rocket, Bora Viver de Música!